Fala pessoal, aqui quem está falando é Júnior em Portugal. Pessoal, vou mostrar um pouco aqui de Portugal. Vai me desculpando essa imagem, isso aí meia ruim. Mas eu creio que não vai sair não. É por causa do telefone, entendeu? Eu estou aqui na praia de Nazaré, aqui em Portugal. Aproximadamente 19 quilômetros de onde eu moro. Aí eu vim aqui hoje conhecer a praia e mostrar um pouco pra vocês aqui. E hoje mesmo à noite, hoje é domingo, dia 22, né? Eu vou soltar esse vídeo. Às 11 horas, meia-noite eu estou soltando esse vídeo. Ou bem antes mesmo. Eu vou mostrar um pouquinho da cultura deles aqui, as lembrancinhas. Muitas lembranças. Mostrar esse local pessoal, é muito bonito. Lindo demais. Casas lá em cima do penhasco. Vou mostrar a praia pra vocês, tudinho. Mais ou menos fazer uns 10 minutos esse vídeo. De 10 minutos pra lá. Se a bateria de celular não se carregar. Na coelha ele estava 40 e poucos por cento. Esse lugar. O lugar é muito lindo demais. Deve ser um brasileiro aí, eu pra mim, eu fumando. Então pessoal. Vai deixando o seu like aí. Compartilha esse vídeo. Com seus amigos. Parênteses. Entendeu? Eles param, só passar. Se eles não param, eles são multados. Vou mostrar a vocês aqui. Entendeu? O pessoal do time daqui, ó. Tudo treinando ali. Não sei de que time é. Se é porto, se é alguma coisa. Entendeu? Mas vou mostrar tudo pra vocês aqui. E aí, pessoal. Africano aqui falando. Olha só. Aqui é Portugal, pessoal. Lindo demais. Local. Aqui é Praia de Nazaré. Se inscreveu como Praia de Nazaré. O pessoal ali. Trembrando aqui. É da hora de uma patada, ou não olha? Tá vendo ali, pessoal? Aquela entrada ali em cima na montanha. Ali nesse tempo um trem subiu ela pra filmar logo, mas perdi. Não sei se é trem, se é metrô. Ele sobe aquela montanha ali, escala. E entra debaixo da montanha do chão ali. Desgraçado. Então, pessoal. Dando essa força aí. Vamos bater essa meta de mil inscritos aí no canal aí. Compartilha seus vídeos aí. Compartilha esse vídeo aí. Me dê essa força aí. Pra nós conhecer esse canal. Falei a vocês que eu vou mostrar meu dia a dia aqui. Minha vida aqui em Portugal pra vocês. E tudo que, aonde eu for, o que eu ver, tudo, tudo. Vou mostrar tudo. Tudo que for mais interessante, vou mostrar pra vocês aqui. Olha, pessoal. Mas, novamente, lá em cima as casas. Tem um penhasco de pedra. Não é de areia, não. Pedra mesmo. E lá no final. Tem uma engreja lá em cima. Então, pessoal. Aí, foi em Deus aí. Eu quero comprar uma câmera profissional. Com suporte. E às vezes fica tremendo o vídeo. Por causa da minha mão. Cança logo o meu braço aqui. Então, vai deixando seu like aí. Dando essa força mesmo aí pra gente crescer esse canal. Vamos bater essa meta aí de... Desculpa. De mil inscritos. De mil inscritos aí no canal aí. Só tenho a agradecer a vocês. Vamos aplicar. Só aqui só de calça. Porque aqui faz um pouco de frio, entendeu? Vamos ver, pessoal. Tem só um ano de crauça do brusão aqui. Um lugar assim bacana aqui. Depois eu vou encostar ali. Só que a areia deles, pessoal. Não é igual da gente na areiazinha fina, não. Tem... Pedrinha. Vou até o final da balança pra vocês. Cansar muito esse vídeo. Assim, fazer vídeo. Cansar muito o braço. Não tivesse o corte. Bom, pessoal. Deixa eu mostrar um pouco aqui. Os veículos... Os veículos... Os veículos daqui de Portugal. Jaguar. Mercedes. E assim vai, galera. Vamos lá. Vamos que vamos. Tem uma marca que eles gostam muito, assim, de roupa. Roupa, tênis. É aquela puma. Geralmente nós gostamos mais da Nike aí. Eles gostam da puma aqui. E aí, pessoal. É isso aí. Portugal é isso. É isso de mais um pouquinho. Eita. Chega o braço câncer. Mas vou mostrar pra vocês. Mostrar aqui. Esse mar aqui é o mar Atlântico. Ó. Bem longe. Olha como é a areia deles aqui, ó. Cheio de pedrinhas. Podia andar. O pessoal vem pra cá. No mercado com seus cachorros. A filha do carro. Portugal é top, é top. Top demais. Eu queria que o trem entrasse ali. Pra vocês verem ali, ó. Andei lá em cima. E aí, ó. Gostei, pessoal. Gostei daqui. Falar a verdade. Gostei daqui desse local aqui. Um pouco de bombeiro lá. São de carro ali. Queria ir pro lado de lá. Mas eu acho que eu vou andar um pouco na areia, pessoal. Vou lá pro final lá. O final. Vou até o final. E entro na areia. Vou andar aqui na areia. Pra vocês verem aqui como é. Muito diferente daí. O pessoal aqui, eles... Tipo, se eles vêm pra praia, eles não... Não fica... Assim, exposto, né? O pessoal tudo bem... Engasalhado. Vocês só pensam que é só no Brasil que tem isso aqui, ó. Esse rapaz aí. Essa arte dele aí. Aqui em Portugal também tem, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Lá em cima, pessoal. As casas lá no Penhaça, as mansões. Meu Deus do céu. Como consegue ver ali em cima. Uma pedra. As mãos são em cima da pedra. São corajosos. Então, pessoal. Esse aqui é o verdadeiro, o verdadeiro Portugal. Estamos aqui em Nazaré. Que é a praia de Nazaré. É o que 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 é. A cor da Praça. Aquela porta ali, né? Muito bem. Boa pela. Boa pela Paz. Hum. Muito diferente da nossa pléia aí do Brasil. Muito diferente. Então pessoal, peço a vocês aí que também assistem esse vídeo. Assiste esse vídeo aí, me ajude aí para o youtuber ver o que vocês estão assistindo. Eu vou poder fazer mais vídeos aqui de Portugal para vocês. Porque se não tiver vencimento, não vou ficar fazendo não. Entendeu? Deixa aí pelo menos uns 50 likes desse vídeo aí, 50 mil. Aí, aí, uns 50 mil likes. Olha lá, mais uma vez. Olha lá, cara, tá, esse cara. O povo corajoso. O povo muito corajoso. O pessoal está fazendo um friozinho, só que eu deixei o brusão lá no carro. Entendeu? Aqui, ó. Então se eu fizer hotéis, é hotéis e restaurante. E aí, ó. E aí, ó. Tem muitos imigrantes, tem muitos franceses aqui também. Esse pessoal aqui do lado era francês. Você nem entendeu nem falar a língua dele. E a França aqui é tudo vizinho, pessoal. Tudo vizinho. Os países europeus, tudo vizinho. Você vai de cá, visitar os países. Olha lá o mar. Praia de Nazaré. Lembra-se um pouquinho assim, deixa eu ver onde. Me ajuda aí, Rio de Janeiro? Creio que sim. Vamos ver o turista aqui. A senhora passou aqui. Você não sabe? Ela olhou para a minha senhora. Porque o lugar me levou, eu acho. Então, pessoal. Tá vendo aquele carro ali, prata ali na frente? Ele é um Alfa Romeo. Esses carros aqueles. São um carrão aqui, viu? Só gostei muito desses. Também é muito popular ser o Mercedes bem, né? O Mercedes, o... Pessoal, eu acho que esse vídeo aí vai ficar com quase uns 20 minutos. Então, assista aí. Dá essa força pra gente aí. Entendeu? Veja que coisa linda de país, de lugares. Os prédios, né, pessoal? Os monumentos são tudo históricos. Tudo históricos. Entendeu? Muito históricos. Os monumentos. Olha que lugar. E aqui é grande, Nazaré. Vão. Cheio de... População grande. Cheio de caixa, cheio de prédio. Entendeu? Lá em cima, pessoal. Vamos ver. Vamos andar um pouquinho na praia. Na área. Acho que eu vou fazer isso. Oh. Ixi, tem que tirar chinelo. Tá fundando os peixes. Então, quebra. Oi. Aqui é. Precisa de truça do Brasil. Vamos passar a chinelapa aqui. Quem é ali, viu? Aqui não tem, não. Olha que área gostosa. Então, meu povo. Mostrar um pouquinho ali da... Mais pra frente um pouquinho. Vou poder não estar arrumando esse vídeo. Esse vídeo vai ficar muito longo. Pense que lugar. E olha se eu fosse lá pra frente. Eu vou querer ficar mais longo ainda esse vídeo. Pessoal. Amei, amei. Amei Portugal. É meu sonho visitar os Estados Unidos. Aí não deu certo. E eu tentei tirar o visto. Americano fui negado. Depois de quatro anos, pessoal. Depois de quatro anos, Deus realizou meu sonho. De sair do Brasil. E hoje eu estou aqui. Na praia de Portugal. Olha meus pais, como tá? Hoje eu tô aqui. Meu pé tá na areia. Na areia da praia de Nazaré, em Portugal. Então, eu sempre tive fé em Deus. Que Deus ia me tirar do Brasil, assim. Ia permitir que eu viajasse pra outro país. Porque era meu sonho ir pros Estados Unidos, trabalhar e morar lá. Contar a vida boa, minha esposa, meus filhos. Minha família. Mas, foi dos meus planos. De meu sonho. Foi os planos de Deus. E depois de quatro anos, eu chego aqui. Nessa cidade maravilhosa. Olha lá em cima, tem gente. Os turistas. Aquele penhasco lá. Mas, Deus é fiel. E hoje eu estou aqui. Vendo essa maravilha de lugares nesse país. E é lindo demais. Eu finalizar esse vídeo. Vou tentar chegar ali. Vou pegar minha finela de novo. Tentar chegar ali na praia. O mais rápido possível. Que já está em 19 e 4 segundos. É. O Deus é fiel. Deus permitiu que eu chegasse até aqui. Deu. Capacetor me trouxe. Olha. Para eu ver. E outro pessoal. A água aqui. Com certeza não é quente. É gelada. Essa é a areia. Essa é a areia. Com a areia. Chegou. Chegou. Pronto. Aquelas areias lavadas. O pessoal usa para fazer casa. A areia grossa chama, né? Água daqui, pessoal. Água verde. E aí. E aí. Você tá vendo? A minha. É. 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 Tô com o braço cansado, só cheguei na minha gente, muito longe, na praia, na água. Pessoal, não brigue comigo não, porque esse vídeo vai ficar logo, só tenho que mostrar a vocês, é um cheiro muito forte gente, sei lá, cheiro de, sei lá, do mar mesmo, vocês tão vendo a cor da água, verde, mais verdinho aqui minha gente, diferente do nosso mar aí, porque a natureza, mão de Deus, tá vendo, zoado, muito gelado pessoal, já pisei na areia aqui, deixa eu ver como olhar meus pés, ó, ó, os meninos ali, vão surfar no frio desse, só pisando na areia aqui, já tá gelado, ó, botar os pés, ui, ai que gelo, pegou os pés, minha gente, que água verde, ó como é, tá vendo vocês aí, que água verde cara, que lindo, ó, verde, ó, verde, ó, vou caminhar um pouquinho, vou finalizar com 25 minutos pessoal, pra vocês verem como é lindo aqui, vou correr então essa água vai não pegar, é traço virar água do mar, é porque pessoal, aqui eles, é, afundando, entendeu, a praia não é igual do Brasil não, você vai, você tem que descer, 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 entendeu, e pôr a rampa, aí se torna perigosa, entendeu, se torna muito perigosa aqui, a praia daqui então meu povo aí do Brasil, vai nos ajudando aí, deixando o seu like, aquele que não for inscrito, vai se inscrevendo aí, compartilha esse vídeo, comenta, epa, olha a água verde, me pegou aqui em cima, ó, tá vendo, aqui em cima, olha a altura onde eu tô, e água veio cá em cima, pegar, sair de lá, então, compartilha esse like aí, me dê essa força aí, pessoal, vamos passar desses mil inscritos, eu tô com poucos inscritos, nem 400 inscritos eu tô ainda, tô com 385 inscritos, me dê essa força aí, minha gente, pra nós bater essa meta de inscritos aí, pra poder fazer mais vídeos daqui de Portugal pra vocês, esse lugar maravilhoso, esse lugar lindo, esse lugar que me chamou muita atenção, país bonito, lindo, entendeu, dê essa força aí pro seu amigo aí, pra nós crescer esse canal, Júnior em Portugal, compartilha com o seu amigo aí, com a sua amiga, com seus colegas, aquele que não for inscrito, vai se inscrevendo aí, e é isso aí, pessoal, é isso aí, então, falei aí, vocês querem mostrar a praia de Portugal pra vocês, entendeu, não sou um profissional em vídeo pra filmar, pra gravar, pra editar, mas vou aprender, entendeu, só peço uma força pra vocês aí, tem a paciência comigo, eu vou mostrar pra vocês tudo aqui de Portugal, vou fazer um mês que eu tô aqui, só tendo a agradecer a Deus, Deus me trouxe aqui, era um sonho, estou aqui, pessoal, então, pessoal, é, uma imagem do mar aqui, eu me inscrivo assim pra vocês aqui, aquele abraço, aquele, aquele carinho, muito obrigado aí pra vocês aí, que estão inscrito no meu canal, agradeço a cada um de vocês, primeiramente, adeus a vocês, e vamos que vamos, vamos que vamos, valeu, pessoal, aquele abração, tchau, tchau!